Salve só minha galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui, mano, chegando. Vou trazer mais um vídeozão de Free Fire. E hoje, galera, chegou aí o movimento, o evento tão esperado que é o Despertar da Moco, mano. Já tá disponível, tá? E eu vou tá explicando aqui pra vocês como que vocês vão tá fazendo pra despertar ela e onde vocês vão conseguir os fragmentos pra despertar ela, beleza? Então é isso, já deixa aquele likezão e bora pro vídeo. Novo evento, galerinha, chegou. Torre de Tokens. Com essa skin muito brava e essas duas paradas aqui de olhar relâmpago. O olhar paladino, né, que é o prêmio. Não é principal, mas eles dizem que é principal, né, porque tá aqui dentro, ó. E aí se torna principal, né, velho. Vamos ver aqui. Vamos tudo de um mesmo, tem um 300 diamante, o outro tudo de um. Vamos ver como é que dá aqui. Vamos já marcar isso aqui, não lembrar de novo. Duas. Três. Gasta 300 diamantes de um, velho. Será que vem, mano? Acho meio difícil, né, nesse evento assim, tudo de um, de novo. Olha, veio uma pedra agora. Quatro. Tá aí. Veio o olhar. Já veio o olhar, mano. Já veio essa mochila aqui, essa parada aqui. Mochila não, spoiler do Mundial de 2021, cara. Peguei a skin dela, tá, esse pacote aqui, eu peguei, já o Delirio Hacker. Essa skin, bem como também o Despertar da Mufo, você vai estar fazendo aqui nesse evento. Você vai clicar aqui nesse evento. E você vai vir aqui, ó. Aqui você vai pegar a skin, o pacote, é o conjunto Delirio Hacker, tá. Ele é só uma vez. E aqui você vai pegar a medalha do Despertar da Mufo, tá. Você vai poder pegar até 15 medalhas dela. Você vai utilizar esses tokens que você pega fazendo aqui o Tech Tech, né, mano. Você vem aqui e faz o Tech Tech e vai ganhando aqui. Aí esses tokens que você pega dentro da partida, no jogo e no check-in, tá. E aí depois você volta pra cá e vai pegar aqui, vai trocar pelas medalhas aqui pra você poder estar despertando a Mufo. Beleza, consegui as 15. Agora a gente clica aqui, ó, no Despertar. Basta você já estar com ela equipada. Ó, quando tiver medalhas, ó, a gente já tem, né, são 15. Só precisa de 3, a gente já tem 15. Então você vem aqui e já libera uma. Agora aqui a gente precisa de mais 3 e aqui mais 3, mano. Então a gente já passou aqui um pouquinho, beleza. Já estamos aqui no primeiro. E agora a gente precisa de mais 3 aqui e mais 3 aqui, beleza. Então já vai dar pra chegar aqui no segundo. Por que a gente vai chegar no segundo? Porque ainda tem mais essas 3 medalhas aqui que são as missões. Que é pra você jogar com a Moco, né. E você vai bater 2 inimigos todos os modos. Exceto sala personalizada. Então você jogou aí o modo CS, mano. Rapidinho você consegue abater 2 inimigos. E você vai completar uma partida com o time formado por amigos. Ou seja, um squad tem que te chamar. E você utilizando a Moco pra você completar aqui e ganhar mais uma, tá. E abater com o tiro na cabeça do inimigo usando uma SMG em todos os modos. Então essas duas aqui você consegue facinho no modo CS. Eu acho que essa aqui também consegue no CS. Então aqui você já vai pegar 5. E você já vai poder passar daqui pela essa segunda e vai parar mais ou menos aqui. E amanhã como isso aqui é a missão diária. Todo dia essas missões mudam. Então mais um dia você vai conseguir mais 5. Depois mais 5. São 3, 6, 9, né. Precisa de 9. Então em mais ou menos aí mais 3 dias você consegue despertar a Moco por aqui. Você também tem essa opção aqui ó. Usar mil moedas para atualizar as missões, tá. Isso quando você zerar, tá. Você terminou ela. Você pode atualizar aqui as missões. As missões despertar atualizam diariamente as 4 horas, tá. Mas você pode atualizar depois que ela zerar, tá. Beleza. Então bora que bora. É assim que você está despertando a Moco. E a Moco desperta. O que ela faz, cara. Qual que é a habilidade dela, né. Então vamos aqui no personagem. Aqui nessa opção, você tem aqui ó. Ela marca os oponentes que você atirou por 5 segundos compartilhar com a sua equipe, certo. E aqui, marca os oponentes que você atirou compartilhar com a sua equipe. E despertar, marcar os inimigos durará mais tempo até 2 segundos. Então ao invés de ser só 5 segundos, que é aqui o máximo. Você vai conseguir ficar por mais 7 segundos, cara. Então, ela tem uma habilidade muito bacana pra você que joga em squad. Então essa habilidade dela vai ser, vai ajudar pra caraca, né mano. Então é isso galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele likezão pra fortalecer. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa a notificação. E é isso. Valeu. Fui. Aqui atrás da casa é ali embaixo. Na garagem. Tá vendo por mim. Tá vendo? Tá vendo? Aqui atrás da casa é ali. Tá na porta, né? Tá na porta. Toma.